Foi toda uma trajetória que me levou essa decisão, mas eu duvidei muito e eu tomei ela bem tarde e acho que tem um pouco a ver com não ver ninguém com a minha trajetória e não ver muitas mulheres, então pra mim era muito difícil me imaginar aqui na Câmara. Eu acho que a forma mais resumida de dizer foi que eu tive a oportunidade ou a vida me levou a conhecer dois extremos dessa desigualdade que a gente vive no Brasil e aí eu sempre resumo dizendo que eu venho da periferia, eu moro em terreno de ocupação, meus pais são nordestinos, minha mãe de arista, meu pai era cobrador de ônibus e isso fez com que eu conhecesse a realidade mais típica da periferia, não é muito diferente. Mas ao mesmo tempo eu tive oportunidades na educação, começando com a Olimpíada de Matemática, da qual eu falei ontem no plenário, começando com uma bolsa pra estudar em uma escola particular muito boa, que fizeram que eu deixasse de ser a pessoa típica da periferia, ninguém ao meu redor tava tendo as oportunidades que eu tive. E ao mesmo tempo, quando eu fui parar em Harvard com a bolsa completa da faculdade, eu também não era aluna típica de Harvard, eu trabalhava desde os sete anos, eu trabalhei com babá a faculdade toda, então conhecer esses dois extremos e perceber que você de certa forma tá vivendo nos dois, te dá uma sensação muito grande de urgência. Porque tava muito evidente, e acho que ter coragem de olhar pra isso foi o que me moveu pra educação, que eu não era diferente dos meus vizinhos, dos meus amigos, do meu pai, em termos de esforço, inteligência, nada. Eu tinha tido uma série de oportunidades que nenhum deles teve. Eu tive um amigo que morreu com 15 anos pro crime. Amigas que não saíram no nono ano na primeira série do médio porque engravidaram. Meninos que saíram porque tinham que trabalhar porque não estavam mais interessados. E aí você vai perdendo gente na vida. E você vai ter os amigos sem nenhuma possibilidade. Então eu acho que pra mim ficava muito esse questionamento de por que eu, porque eu tenho muita consciência do privilégio que eu tive, e eu acho que é privilégio porque dependeu muito de sorte também. E ao mesmo tempo, o que eu vou responder pra isso tudo? O que eu vou dizer pra quem tá aqui em Harvard comigo e que não conhece essa outra realidade, e muitas vezes acha que chegou porque merece, porque esforçou muito, quando o mundo é muito mais complexo, o que eu vou dizer pros meus amigos que não podem sonhar? Que pra eles acabou, sabe? Agora talvez os filhos deles consigam quebrar esse ciclo da pobreza. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com educação. Assim que eu fui aceita em Harvard, a gente perdeu meu pai pras drogas, e aí eu já perdi o sonho de ser cientista. E fui encontrando o meu caminho na educação. Fui trabalhar nas categorias de educação, dar aula, a gente fundou o Mapa Educação, fomos organizar protestos Brasil afora, e sempre ficava essa coisa de que a política era barreira. E eu comecei a ver a política como meu inimigo. Não muda porque a política não muda, não muda porque os políticos não mudam. E aí foi quando a gente fundou o movimento Acredito. Porque eu tinha muito receio dessa política formal, dessa política partidária. Eu não conhecia nenhum político, eu não conhecia nenhum partido. E mesmo nesse processo todo, eu queria que os outros se candidatassem. Eu sempre falava, você se candidata, eu vou lhe ajudar. Mas eu não me via nesse lugar. E acho que do movimento, eu fui a última pessoa a decidir se candidatar. Tanto que eu bati o martelo e falei, não, sou pré-candidata em julho. E eu entendo que a gente tá vivendo um momento muito complicado fiscalmente. E eu acho que, já deixei muito claro várias vezes, que pra mim, o combate à desigualdade é a pauta principal. Pra mim, a agenda social é a mais importante. Mas em nenhum momento eu votei em um projeto que eu entendesse que não era fiscalmente responsável. Porque sei que o Brasil tem que arrumar as contas, sei que tem que voltar a crescer. Então eu digo isso pra explicar o que eu vou dizer depois. Países sérios, quando tiveram uma crise econômica, realmente cortaram, fizeram reformas duras. Dói pra caramba votar em uma reforma como da Previdência. Só que eles entenderam que tinham que investir mais em educação sem tecnologia. Porque capital humano, capital de conhecimento, é isso que faz a gente crescer. Então a visão de mundo tá muito equivocada. Um governo que entende que no momento de crise vai cortar de tecnologia, vai cortar de educação, claramente não entendeu nada de economia. Claramente não entendeu nada de desenvolvimento. Então eu discordo frontalmente da visão de mundo. E aí tem uma outra coisa que é aí que vem a minha frustração, que é dessa politicagem que ainda existe no Brasil, que ainda persiste no Congresso. O mesmo Brasil que diz que não tem 100 reais, porque a bolsa da Olimpíada de Matemática, e tem um estudo belíssimo do INPA, que mostra o impacto dela, é de 100 reais mensais. E é uma promessa de que você passar no vestibular vai ter 400 na faculdade. Não é nada. É assim, é uma linha no orçamento muito pequena. E foi essa mesma bolsa que permitiu que a gente terminasse minha casa, onde eu moro. Então a gente fala, como o Brasil, eu não tenho 100 reais pra dar pra estudantes que vão bem na Olimpíada de Matemática, mas eu vou aumentar o fundão eleitoral. É o mesmo Brasil, é o mesmo Congresso, é o mesmo orçamento, é o mesmo governo. E é aí que me dá muita frustração. E é claro que hoje eu sou parte da resolução. Então tem emenda, vou fazer um barulho só na discussão do orçamento. A gente vai no MEC toda semana. Agora, como cidadão, eu fico frustrada. O que a gente vai dizer pros alunos? Que é isso, que não importa. Que você pode não estudar, se esforçar não vale de nada. Nesse Brasil quem nasce pobre morre pobre, é isso mesmo. Porque a gente tá dizendo que tem dinheiro pra você pagar dirigente partidário, salários de 45 mil e 30 mil reais. A gente tá dizendo que tem dinheiro pra você fazer campanhas milionárias, financiadas por cidadãos. E eu não sou contra o fundo público, eu sou contra esse fundão absurdo que a gente tem em querer aumentar. Então é uma distorção tão grande de prioridades. É uma distorção tão grande de, ah, eu defendo o CNPq. Agora vê como que os partidos da oposição votaram ontem na lei dos partidos. Que é uma lei absurda que basicamente legaliza o Caixa 2. E eu tinha lá governo e oposição unidos em prol dessa lei dos partidos. Mas aí na tribuna todo mundo é contra os cortes do CNPq. Então é um pouco dessa politicagem que eu ainda tenho que me acostumar. Ontem eu saí daqui frunçada. E tem dia que a gente sai meio chateado mesmo. Porque a gente fez questão de ordem, a gente tentou obstruir. A gente fez tudo e passou o pé dos partidos. E você não vai ver essa mesma empolgação pra defender as bolsas do CNPq. Desde que saiu o Futurice, a gente já fez três reuniões com os secretários do MEC pra entender o que era o programa. A gente levou as principais preocupações, que é a questão de ter uma organização que seria a OS, que parece que tiraria a autonomia da universidade. Eles disseram que poderia ser a fundação da universidade. Tem a questão regional que me preocupa muito. Agora qual que é a maior dificuldade mesmo? Eu concordo com ter mais autonomia financeira. E sou relatora agora da PEC 24, apresentada pela deputada Luísa Canziani, que quer tirar o recurso próprio do teto dos gastos. Entendendo que a faculdade tem que ir atrás de financiamento mesmo. Tem que ter mais autonomia. Eu concordo com essa tese. Agora, o Futurice, ele nunca vira... A gente não vê o detalhe. Ele ainda é uma apresentação. E aí, numa reunião, o secretário se compromete que não. A fundação vai poder fazer essa gestão. Só que eu preciso ver o projeto. Eu preciso ver o que vai vir. Então, eu acho que tem muito disso na gestão atual do MEC. Essa... Enfim, primeiro tem essa guerra ideológica que... Quando o ministro diz que sua primeira prioridade é zoar petista, depois zoar esquerda e esse terceiro pensar em problemas da educação, me dá um desespero bem grande. Que é o que ele disse recentemente em uma entrevista. Agora, além dessa guerra toda ideológica, acho que falta ouvir as pessoas e aprofundar e entregar o projeto. Então, tem muita manchete. Gente, mas eu não sei exatamente qual é sobre o Futurice, porque são tantas versões que eu já ouvi que fica difícil saber com o que eu concordo. Então, na minha visão, a gente vai avançar agora com a PEC 24, que eu acho que dá um caminho muito grande para a gente pensar em um futuro mais sustentável para as universidades e esperar que o MEC mande o projeto. E aí, um pedido que a gente fez com a Comissão Externa de Acompanhamento do MEC e que eles se comprometeram é que eles façam um relatório com tudo que a população colocou. Porque houve um momento para todo mundo contribuir, entrar na internet, etc. E digam o que acataram, o que não acataram, por quê? Então, a gente vai cobrar isso também. No âmbito pessoal, é óbvio que eu fico magoada e eu não tenho vergonha de dizer que eu choro, que eu fico triste, porque eu sou um ser humano. Graças a Deus, não sou um robozinho, não é uma psicopata. Então, é claro que eu fico triste com tudo isso. Mas tem uma coisa que vai além do âmbito pessoal, que vai além das ameaças de morte que eu recebo, que vai além das difamações, das mentiras, das fake news. E cada dia eu acordo com uma teoria da conspiração mais doida sobre mim, que nem existia ainda. Mas tem uma coisa que fala mais, sei lá, divisão de mundo, que me preocupa e me entristece. No momento que, enfim, um grupo do parlamento que se diz preocupado com o social, acha que eu sou o maior problema deles, no momento que eles olham, por exemplo, sei lá, para a votação da reforma da Previdência e não reconhece todo o esforço pessoal que eu fiz para mudar o texto, eu acho que eu e o deputado Felipe Rigones fomos os deputados que mais apresentamos emendas. Não acho que ninguém conseguiu assinatura para nove emendas como a gente conseguiu. Eu não vi ninguém participando tão ativamente das reuniões para tirar da reforma tudo o que a oposição tinha pedido, que era a questão da capitalização, que era a questão da desconstitucionalização, que era a questão do BPC, da postura de rural. A gente lutou para tirar isso. Eu fui em todas as reuniões da bancada feminina, inclusive com o secretário Marinho, para voltar para 15 anos. Eu fui nas reuniões da bancada da educação. Então, me parece hipócrita, mas também me parece triste que essa oposição gaste tempo com uma deputada de 513, que de fato se esforçou para melhorar o texto, que de fato se considera, se coloca no campo progressista e tem o mesmo objetivo, simplesmente porque ela tem uma visão de mundo que considera a responsabilidade fiscal também. E aí, muitas vezes eu só pergunto, será que as pessoas acham que eu sou o maior problema delas? Porque elas estão preocupadas em perder espaço, porque elas não admitem que haja uma centro-esquerda no parlamento, no Brasil? Ou será que é porque elas realmente não estão vendo o que o Bolsonaro está fazendo? Não estão vendo o que está acontecendo ontem, na votação do PL e dos partidos? Porque o que a gente votou ontem não é republicano, não é progressista, não é preocupado com o social, com os mais pobres. Então, eu acho que em mim só fica esse questionamento. Está faltando muita leitura política de quem acha que eu sou o maior problema. A gente está enfrentando coisas muito graves no meio ambiente, na educação, no direito das mulheres. E eu realmente estou disposta a ajudar. Eu posso ter uma visão de mundo diferente. Mas eu sou muito coerente, sou muito sincera e todo mundo sabe com o que eu venho para o debate. E aí, esperar que com o tempo as pessoas possam acreditar menos nas teorias conspiratórias ou simplesmente deixar de propagar essas teorias porque eles interessam pessoalmente e que a gente consiga trabalhar. Porque tem coisas muito graves acontecendo no Brasil. Se a oposição tivesse menos... Enfim, eu sou parte da oposição, mas eu falo a oposição partidária, com os líderes dos partidos. Se tivesse dedicado mais tempo a melhorar o texto, a negociar e menos a marcar a posição e garantir a próxima eleição, o texto teria sido muito melhor para os mais pobres, com certeza. Então, se perde tempo, mas eu acho que é pura e simplesmente porque está pensando ali, deixa eu marcar a posição, deixa eu viralizar nas redes, deixa eu garantir a prefeitura do ano que vem. Eu acho que essa é a visão de muita gente. Mas tem uma outra coisa também, que é o que a gente vive no plenário. O tempo que se gasta com as mesmas pessoas, dizendo as mesmas coisas, sem debater o que está em questão, ele é absurdo. E aí eu sempre fico pensando, poxa, e nesse aspecto, eu acho bom que eu não me criei em partido. Eu acho bom que eu não me criei em movimento. Porque ter tido uma vida, assim, real, comum, talvez um pouco longe da academia, me ajudou a ter muito na frente da cabeça o que importa. E aí quando eu vejo essa galera, porque os dois lados ganham, né? Quando fica a extrema esquerda brigando com a extrema direita, os dois viralizam com seus públicos. Os dois estão garantindo a próxima eleição. E aí quem se ferra? É quem está na periferia. É quem está sem escola, é quem está sem educação, é quem está sem saúde. E eu me lembro que na campanha, o esposo da minha mãe, que é uma pessoa que eu gosto muito, e que é uma pessoa muito simples, virou para mim e perguntou, o que é esse negócio de esquerda e direita que todo mundo falava tanto? E aí eu pensei, é isso. Eu sempre olho para a tecnologia como algo neutro. Fake news existem desde que o Brasil existe, né? Eu adoro ler biografia de ex-presidente. Getúlio, Juscelino, eu já li da maioria. E você vê o impacto que as fake news tinham. Só que a tecnologia que vê, ela amplificou muito mais, em termos de velocidade, em termos de alcance. Então não acho que dá para culpar a tecnologia. Agora, com certeza, a polarização que já existia, enfim, essas difamações e essa falta de valores na política, ela está muito amplificada. E aí quando a gente está numa comissão, tendo que debater um projeto complexo, e metade dos deputados estão fazendo live, às vezes na comissão, no plenário, ou estão ali gravando stories e não sei o quê, é claro que você tira o foco, porque numa negociação, sincera, honesta, você vai negociar os pontos que estão ali. Você vai falar, isso aqui para mim é não negociável, mas eu abro mão da idade, por exemplo, eu abro mão de não sei o quê. Agora, você tem coragem de fazer isso com uma câmera ligada, que está preocupado mais com viralizar, e as pessoas não estão participando tanto? Claro que não. Então eu acho que caiu muito a qualidade do debate, polarizou muito mais, mas eu não acho que é uma culpa da tecnologia. Tanto que tem deputados mais novos, eu não fico fazendo live, acho que nunca fiz uma live naquele plenário, porque eu tenho que comunicar o que eu estou fazendo, mas eu tenho que trabalhar antes para poder comunicar. Eu, na campanha, tive cerca de 5 mil voluntários. Voluntários, pessoas com quem a gente falou no telefone, pessoas que tinham material. E aí, é claro que eu cheguei em muitos deles por meio das redes sociais, mas não foi uma campanha feita em redes sociais, não foi uma campanha em que financiava, poxa, para você ter uma ideia, eu tinha pouco mais de 10 mil seguidores. Não é nada comparado a quem se elegeu com um milhão de seguidores. O meu número de votos, a gente consegue ver, foi bem espalhado em São Paulo, e era mais forte onde tinha voluntário. E aí tem a ver com o que eu acredito, com o que eu vi de organização na minha comunidade, com a minha formação. Eu acho que essa coisa de viralizar nas redes sociais é uma coisa muito transitória. E é uma coisa que é influenciada por coisas que vão além da gente, que é robô, que é dinheiro, que é não sei o quê. Então, não foi a aposta que eu fiz na campanha. E eu cresci mesmo nas redes depois do confronto com o Velis, e depois de outras coisas que aconteceram no mandato. Então, talvez eu me sinta menos refém das redes sociais. Eu não faço enquete, se a gente está aqui corrida e tem que estar no plenário negociando, eu não vou fazer live naquele horário, porque a minha prioridade é trabalhar e é para isso que eu fui eleita. Então, talvez eu me sinta menos refém das redes do que outros deputados se sentem. Agora, a independência, que para mim é muito importante, ela tem a ver com o financiamento das campanhas. E aí eu vou falar um pouco polêmico. Eu tive mais de 400 doadores, não teve ninguém que doasse mais de 9% da minha campanha, incluindo o partido. Eu fui uma das pessoas que menos recebeu em São Paulo, porque, enfim, tem uma política que você dá para homens a maior parte do dinheiro, que já teve carga, etc, etc. Então, eu não... Não foi o partido que me deu 2 milhões de reais, como aconteceu com um monte de gente. Também não foi o meu avô que me deu 2 milhões de reais. E também não foi o empresário que me deu 2 milhões de reais. Eu tive mais de 400 pessoas donando para a minha campanha. Para mim, independência, vem de como você financia a tua campanha. Eu tive uma vez com Dória, que foi depois que eu fiz uma visita à escola de Suzano, que as pessoas acompanham que teve uma tragédia, e eu fui levar demandas dessa escola que foram atendidas, o que foi muito importante para a gente. E a reunião se resumiu sobre a educação. E desde então, nunca mais estive com o governador. Quem me conhece de fato sabe que eu tenho uma visão de mundo diferente. A visão de mundo é progressista, é de centro-esquerda. Eu sou fisicamente responsável, mas eu coloco o social na frente. Então, para mim, não faria muito sentido. E, de fato, não sentei para falar com nenhum partido. Não acho que seja a melhor postura diante do PDT, mesmo o PDT não se importando muito em ter uma boa postura comigo. E acho que eu não conheço o que eu posso dizer. Se eu for expulsa do PDT, se eu sair, eu não tenho muito claro para onde eu vou hoje, não. Agora eu vou buscar um partido que compartilhe da minha visão de mundo. Eu sou o Le Mans Fellow, que é um título que existe. Geralmente, ele vem com uma bolsa de estudos na faculdade, mas minha bolsa já foi pela faculdade. Então, no meu caso, foi participar da rede. E é uma coisa que me dá muito orgulho. É um processo seletivo bem complexo, que seleciona jovens que estudaram fora e querem ter um impacto social no Brasil. E acho que apenas três pessoas da graduação viraram Le Mans Fellows até hoje. Então, para mim, é uma grande honra ser parte disso. Eu fico triste que isso seja transformado em algo ruim e vire diversas teorias da conspiração, mas o que eu posso dizer a essas pessoas são duas coisas. Enquanto, enfim, o partido foi completamente incorreto comigo e fez pressões e perseguições absurdas, eu não recebi uma ligação ou uma mensagem do Jorge Paulo Lema nos últimos meses. Agora você... Nunca... Só para concluir. Desculpa. Nunca opinou sobre minha votação, nunca falou nada. Ele é uma pessoa que eu admiro porque ele estuda na mesma universidade que eu. Eu admiro o trabalho social da Fundação Lema, tenho orgulho de ser parte dessa rede, mas não existe uma bancada Lema. E o maior exemplo é matemático. Na bancada Lema que as pessoas inventaram tem eu e tem Thiago Mitrô do Novo. Pega a votação que a gente votou junto, seja em educação ou seja em economia. A gente realmente vota muito diferente. Então me parece muito doido essa bancada que não faz nada junto. A gente apresentou sete emendas que teve as assinaturas reconhecidas, eu e o deputado Felipe Rigoni e a gente... Primeira coisa, a gente concorda com o que foi apresentado. Tem que simplificar, ela é uma reforma neutra, então ela não cobra nem mais nem menos imposto, não é mais progressiva, é regressiva. Mas se a gente simplifica, isso ajuda muito o Brasil a crescer, muito mesmo. A gente gasta um dinheiro enorme só com contencioso. Agora as nossas emendas, elas dão um passo além, que é onde a briga vai acontecer. A gente entende que não dá para fazer uma reforma tributária neutra. Ela tem que se tornar o sistema tributário mais progressivo. Então o exemplo do que a gente está defendendo é tirar a tributação que é muito pesada em empresas e colocar nos dividendos. Por quê? Para as pessoas entenderem. Hoje a gente tributa muita empresa e aí você tem menos espaço para você abrir novas vagas de emprego, investir, etc. E a gente não tributa nada aos dividendos, que é o dinheiro que os investidores recebem depois. Então a gente quer fazer o cálculo para não aumentar o total de tributação, mas para tirar das empresas, para que elas possam investir, crescer, etc. e colocar nos dividendos. A gente também está aumentando a cobrança de imposto sobre herança. A gente quer tornar isso uma cobrança nacional. Então tem algumas coisas que a gente está propondo que é para tirar do consumo e de fato tributar quem deveria pagar mais imposto no Brasil hoje. Eu tenho feito diversas reuniões com o presidente Rodrigo Maia há alguns meses já com várias lideranças aqui da Câmara, com especialistas e acho que a gente chegou num momento em que a gente de fato pode pautar uma reforma social na Câmara. que era algo que eu achava inimaginável no começo do ano e vem do entendimento de que se na área econômica o governo já erra na área social então ele nem atua. A gente olha para o orçamento do ano que mandaram na piloa para o ano que vem você vê o encurtamento do Bolsa Família de programas sociais bem avaliados a CAPES é uma redução de quase de metade do orçamento fomento do CNPQ de mais de metade então o argumento que eu estou fazendo muito forte é que o Congresso tem que ser propositivo tem que apresentar uma reforma social e eu acho que a gente está próximo de fazer isso então a gente está discutindo melhorias no Bolsa Família melhorias para quem é mais pobre mesmo melhoria no abono salarial melhorias no ensino técnico profissional na inclusão produtiva então acho que vem muita coisa boa nos próximos meses e acho que o nosso Brasil está precisando também e aí e aí Obrigado.